E pessoal, hoje a gente vai ver uma coisa muito inusitada, inusitada mas totalmente possível que é o Nintendo Switch emulando Nintendo Switch, é isso mesmo. Mas antes, quem puder, deixa o likezinho, se inscreva no canal, vire membro a partir de 299, você me ajuda muito aqui e você pode me ajudar também realizando suas compras usando os links da descrição, beleza? Dá uma olhadinha aí, você me ajuda, me gera comissão sem gastar nada. E gente, o que aconteceu? A gente tem o Nintendo Switch, o Nintendo Switch foi desbloqueado Nintendo Switch usa arquitetura ARM, no caso, com seu chip Tegra X1 A gente viu ele sendo emulado no PC, usando recompiladores para traduzir essas instruções de ARM para a X86 Progresso na versão de PC, tanto o Yuzu quanto o Ryujinx são excelentes, funcionam muito bem E a gente viu ele chegando para o Android, primeiro com o EGNS e também depois com o Skyline E no caso do Android, a gente usa uma camada de compatibilidade Por ser chip ARM, a gente basicamente lê as instruções do Tegra X1 de forma nativa No chip Snapdragon, por exemplo, com pequenas modificações no código O que possibilitou que você emule o Nintendo Switch no Android Caso o Nintendo Switch fosse de uma arquitetura diferente, como por exemplo, o PowerPC O PC, igual a gente tem no Nintendo Wii U, a gente necessitaria de usar recompiladores Igual a parte da emulação do PC, e eu não sei se os telefones teriam condição de realizar isso Em uma velocidade aceitável, tá? Muitos aí que entendem, dizem que não Mas o que acontece? O Nintendo Switch é desbloqueável, né? A gente tem modelos desbloqueáveis e você pode, justamente por ter chip ARM, instalar o Android nele, gente E você instalando o Android, né? É possível você instalar o emulador de Nintendo Switch Skyline Um usuário no Red, gente, fez um vídeo, tá rodando o Sonic Mania Vou colocar pra vocês, rodando o Sonic Mania no Nintendo Switch desbloqueado Tá rodando aí o Skyline, tá uma velocidade muito boa ali, de 60 quadros por segundo, né? Sonic Mania é um doce, né? Se não mais leve aí pra emular Mas, né? O fato de ser uma camada de compatibilidade, né? Isso facilita muito a vida do Switch, né? Que o chip do Switch em si, ele não é um chip muito potente, né? É um chip bem antigo, a Nintendo consegue usar ele de uma forma muito boa, né? Com os seus jogos, mas é um chip muito antigo Se fosse pra recompilar alguma coisa ali, no caso de Switch, né? Com certeza, né? Seria bem complicado Mas por ser uma camada de compatibilidade, né? Ele conseguiu emular o próprio console, né? De uma maneira muito boa Eu não lembro, gente, eu não lembro, né? Me elucidem aí Mas eu não lembro de ver um console, né? Emulando o próprio console Eu não tenho ensinamento, sei lá, de um Super Nintendo emulando Super Nintendo De um Playstation emulando Playstation Um Playstation 2 emulando PS2 Então eu não tenho recordação de algo assim Se você tiver, comente aí, deixa aí nos comentários Porque realmente eu não tenho nenhuma lembrança de algo do tipo Sei lá, Playstation 3 emulando Playstation 3 Ou algo do tipo, tá? Então, gente, tá aí, né? Uma coisa inusitada pra vocês Mas que é totalmente possível do ponto de vista técnico, tá? O Nintendo Switch emulou Nintendo Switch, gente Isso é um Inceptor, né? Aquele filme, é a origem, né? Acho que é a origem o nome Tá aí uma coisa muito louca Deixa suas impressões a respeito disso Caso você tenha um Switch com Android Você pode testar também, você pode instalar as últimas versões do Skyline E fazer o teste caso o seu Switch tenha instalado O Android dá pra fazer muitas coisas com o console Muitas coisas mesmo com o console Quando você instala o Android Abre um leque de possibilidades gigantesco, tá? Pessoal, é isso Muito obrigado a todos aí, ó Nesse dia 17 Muito boa Páscoa a todos E fui! Para o canal Senhor Linguiça Continuar É extremamente importante a sua ajuda Você pode virar membro do canal aqui no YouTube Ou mandar um pix para o Senhor Linguiça Com a chave na tela, se puder e quiser Fica aqui nosso agradecimento a todos os apoiadores E por assistir este vídeo até o final Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!